Hospital Colônia de Barbacena. Esse hospital ficou conhecido como o lugar onde aconteceu o Holocausto Brasileiro. Isso porque estima-se que lá morreram mais de 60 mil pessoas desde a sua fundação. Mas que hospital é esse? E será que ele ainda existe? Descubra isso assistindo a esse vídeo até o final. E se gostar do vídeo, deixe seu like. Mas se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gustavo Fabrício e esse é o Brasil Curioso. Me dê uma chance aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde. Combinado? Então é isso aí. Vamos para o vídeo. E se você também gosta de vídeos sobre carros, listas automotivas e curiosidades sobre o mundo dos carros, se inscreva também no meu outro canal, GT Carros. Lá tem vídeo novo todo final de semana, sempre às 5 horas da tarde. O link vai estar aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos para o vídeo. O Hospital Colônia de Barbacena, que fica em Minas Gerais, é um hospital psiquiátrico que foi fundado em 1904. E desde a sua fundação, ele se tornou referência nacional em psiquiatria. Sendo procurado por diversas famílias que buscavam tratamentos para seus entes meio desajustados. Ele foi inaugurado inicialmente com cerca de 200 leitos, e por muito tempo funcionou bem acima da sua capacidade normal, contando com em média 5 mil pacientes por internação na década de 1950. Um doutor que trabalhou lá, chamado Jairo Toledo, contou que em um único dia, 17 pessoas morreram lá durante uma madrugada, vítimas de um imenso frio. Os pacientes pirados vinham de todo lugar do Brasil, e chegavam em Barbacena por trem em vagões superlotados e em condições desumanas. Esse trem ganhou na época o apelido de trem de doido, porque ele levava seus passageiros para um verdadeiro inferno. O plano do hospital era primeiramente atender as pessoas que tinham transtornos mentais leves, mas acabou por se tornar-se um campo de extermínio para aqueles que não se adequavam aos padrões normativos da época. As condições de vida dentro da instituição era de todas as formas desumana. Um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia, que teve a chance de visitar o hospital em 1979, chegou a comparar a instituição com um campo de concentração nazista, e exigiu o imediato fechamento do local. É importante ressaltar que dentro dos 60 mil mortos, cerca de 70% dos pacientes do colônia não possuíam sequer um diagnóstico de transtorno psicológico. Dizem que muitos pacientes eram apenas alcoólatras, andarilhos, crianças indegejadas, epiléticos ou inimigos da elite social, como prostitutas, homossexuais e vítimas de estrupo. E também tinham aqueles que eram internados lá só porque eram homens tímidos, e também aquelas mulheres que tinham senso de liderança e não queriam se casar. Além disso, boa parte da população do colônia era negra. As pessoas eram forçadas a trabalhar manualmente em serviços que não eram delas, e tinham que dormir sobre folhas. Além disso, alguns tinham que lidar com estrupos e torturas físicas e psicológicas. Já outros pacientes eram submetidos a tratamentos de choque e duchas com jatos d'água. Sem nenhuma razão, era na maldade mesmo, só para servir como castigo. Ou só porque algum funcionário do hospital não fosse com a cara de algum paciente. Infelizmente, tinha gente que não resistia e acabava morrendo. Devido à superlotação, os internos andavam parcialmente ou completamente pelados, e eram expostos a noites de muito frio que faz em Barbacena. Vários pacientes, em tentativas de sobreviver, acabavam dormindo bem encolhidos ou juntos uns com os outros, mas mesmo assim, muitos acabaram morrendo de frio. Nesse hospital, o inferno não tinha sequer água encanada ou comida suficiente para todo mundo, e vários pacientes morrendo de sede acabavam bebendo a água do esgoto que tinha bem no meio do pátio do hospital. Eu acho que eu nunca falei tanta barbárie em um mesmo vídeo. Escuta só essa, para proteger seus bebês que eram separados das mães depois de algum tempo após o nascimento, as mães se cobriam de bosta para evitar que os pacientes e os funcionários do hospital chegassem perto delas e dos bebês. As crianças que cresciam lá dentro jamais aprendiam a falar, ler ou a escrever, e ainda eram obrigadas a trabalhar se não levavam a surra. Outra insanidade desse hospital é que por causa do alto índice de mortalidade, o cemitério próximo já não comportava tantos mortos. E visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma forma de amenizar a situação e ainda lucrar com isso. Muitas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas do Colônia para seus laboratórios anatômicos, como por exemplo a Faculdade de Medicina de Minas Gerais. E quando a procura por corpos era baixa, eles eram simplesmente dissolvidos em ácido. O manicômio era formado por 16 pavilhões independentes, tendo cada um deles uma função específica. Exemplo, o pavilhão chamado Zoroastro Passos era para mulheres indigentes. Já outro pavilhão chamado Antônio Carlos era para homens indigentes. Os outros pacientes eram colocados em pavilhões diferentes dependendo do grau de loucura. O hospital funcionou por mais de 50 anos sem que ninguém soubesse de nada o que acontecia lá dentro. Até chegar em 1960, quando vários familiares de pacientes começaram a denunciar os maus tratos sofridos no hospital pelas pessoas. A partir disso, outros psiquiatras que nunca estiveram no Colônia começaram a visitar o local e também a denunciar os maus tratos. Até o início de 1980, cerca de 60 mil pacientes morreram no local. Entre esses mortos, cerca de 1.853 pacientes tiveram seus corpos vendidos para faculdades. Hoje em dia, cerca de 150 pacientes que sobreviveram àquela época ainda estão no centro psiquiátrico de Barbacena. No final da década de 80, o hospital foi fechado em meio a várias denúncias de maus tratos. Mas ele foi reaberto em 1996, só que transformado no Museu da Loucura. Que oferece um espaço para discussão e reflexão das atuais diretrizes no campo da saúde mental. O acervo do museu é composto por textos, fotografias, documentos, equipamentos, objetos e instrumentação cirúrgica. Que relatam a história daqueles que eram portadores de doenças metais e passaram na mão das pessoas que trabalharam naquele hospital. Tudo bem que muitos pacientes do hospital não batiam bem das ideias, mas com certeza não mereciam passar o que passaram. E muitos perderam a vida ali por conta das loucuras de quem era pago para cuidar deles. Mas o que você achou do vídeo? Conte pra mim aí nos comentários. E se gostou, deixe seu like. Mas se ainda não for inscrito, se inscreva agora ainda dá tempo. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos do canal que eu acho que você possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!